Então, os dejetos orgânicos da propriedade podem serem trabalhados na composteira orgânica doméstica. Elas são feitas através de baldes, mas o importante é que todas as sobras de cascas, as sobras de alimentos na propriedade, não podendo ser colocado carne, não podendo ser colocado frutas cítricas, que são as cascas também, porque elas vão matar os bichinhos que vão fazer esse processo de decomposição. Então, o que pode ser colocado? Pode ser colocado todas as sobras de cascas, todas as sobras de alimentação, que não seja carne, porque ela não decompõe, mas é importante saber que a erva do chimarrão pode ser colocada, o pó do café pode ser colocado, o filtro de papel do café pode ser colocado na composteira, e aí os próprios bichinhos vão fazendo o processo de decomposição, vai se transformar numa terra muito boa, muito fértil, que pode ser usada depois nos vasos, pode ser usada depois também na horta, quem tem uma hortinha na propriedade, em casa, e também no final do balde sobra o chorume, que é um líquido. E esse líquido também pode ser banhado às plantas, pode ser colocado na nossa horta, sempre na composição de um copo para dez copos de água, um copo do chorume para dez de água, um litro de chorume para dez litros de água. E pode ser borrifado nas plantas e pode ser colocado também na terra. É um adubo barato, fácil de fazer em casa? Sim, é um adubo que não precisa nem ser comprado, e também a terra não vai precisar ser comprada, vai ser produzida através da composteira doméstica. Para quem quer mais informações, onde deve procurar? A gente tem informações no escritório da Epagre, eu sou extensionista da Epagre, e a Epagre agora está na rodoviária nova, lá na BR, em frente ao IFC. Então não vamos jogar fora aquele produto que pode ser transformado em adubo? Transformado em adubo e comida para as nossas plantinhas, né? Nossas plantinhas vão ficar muito bem alimentadas.